Festival da Primavera em Salvador e é claro que o Ibaí está colado nessa super programação. Esporte, lazer, culinária, aliás hoje já começou, já uns petiscos aqui no dia 21, quinta-feira, já está rolando programação cultural. E não vai faltar oportunidade para você meter dança. Vai ter som de duas medidas, Saulo Fernandes aqui no Rio Vermelho, também vai rolar Jerônimo e eu trouxe a programação aqui para saber da galera o que mais se adequa à realidade dela. Vai rolar poesia, vai rolar escultura, tem muita opção de diversão para todos os estilos. Você é um cara que é roots, então não gosta de duas medidas. Não, curto também, você é um cara eclético. Você é um cara que gosta de tudo. Você gosta de tudo, é total flex. Total flex. Miserável. Miserável. Nossa, é um festival incrível e que traz excelentes atrações, né? E eu estava até comentando mais cedo com ele. Você não precisa bater no microfone não, porque senão é a minha faixa. Miserável. Você me olha e eu te olho. Aí a gente se olha. Depois de olhar, você me olha e eu te olho. Miserável. O que você acha do Festival da Primavera? Você já veio outros anos, como é que é? Já, o Festival da Primavera é ótimo. Inclusive, nessa mudança de bairros, está ótimo, né? Incluindo vários lugares, várias pessoas, está ótimo. O que você acha sobre agora o Festival da Primavera está em outros bairros, né? Começou aqui no Rio Vermelho e agora está indo para outros bairros. Porra, meu irmão. Aí você me pegou que eu não fui no outro bairro ainda não, velho. Mas esse é o primeiro ano, porra. Por que você não foi, entendeu? Ah, eu não sabia também, não. A atração que você está mais esperando? Era esse de hoje mesmo. O gastronômico? É. Só para comer, né? Não, porque eu gosto de gastronomia. Eu queria assistir mesmo. Você é uma forma de gastronomia? Não. E por que você gosta de gastronomia? Comida. Então, só para comer mesmo. É, só para comer. Você não conhece o Festival da Primavera? Não. Eu vou lhe apresentar agora o Festival da Primavera. Olha isso aqui. Pega visão. Está comentando com ele mais cedo sobre o festival e que é muito bom. É? E você absorveu o que do que ela falou? Que nós iremos. Ah, você vai? Nós iremos juntos, com certeza. Você vai? Com certeza. Ainda não nos pega nela? Não. Ainda mora? Não, ainda não. Mas você vai pegar. Não sei. Não sabe? Você veio para aqui na intenção de dar uns beijinhos? Não, a gente é amigos. Amigos. Isso, a gente conversa. Mas você não tem intenção nenhuma? Eu não posso falar da minha vida pessoal assim. Isso aqui é a lista de evento do Festival da Primavera. Receba aí, vai. Fica aí vendo aí. Fica vendo aí. Vê o que é que lê, agrada aí. Amassou todo. Mas são cinco páginas de festival. Veja aí. Veja aí. Batendo. Bateu certo. Ficou meio na cara já. Espera aí, deixa eu ver esse negócio aqui. Porra. Tá bom, vamos. A gente pediu licença? A gente pediu licença pra quê, rapaz? A gente é baiano. A gente não pede licença não. A gente invade. Ah, é favela. Hoje é como. Diga aí. É como. Tá aquele jeito. O que é que você acha de um festival com essa proposta dentro de Salvador? Ah, eu acho muito bacana porque Salvador é uma cidade muito rica culturalmente, né? Então, acho que as pessoas quando viajam pra cá, elas buscam cultura. Então, um festival com cultura, né? Com conteúdo cultural. Acho que bacana. Então, o Festival da Primavera tá aprovado. Demais. E esse foi o primeiro contato da gente com o público que vai curtir o Festival da Primavera ou que ainda não conhece e passou a conhecer a partir de agora. Você que não conhece, você que não sabe, acessa aí bahia.com pra saber toda a programação. Porque eu vou ficar aqui até o domingo e vou aproveitar muito.